e se inscreva no canal Saúde Espiritual. Muito boa noite e com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Obrigado a você que está ligado com a gente, você que nos dá a oportunidade de entrar na sua casa, de falar com sua família, de falar com seu coração. Hoje começamos motivados por essa canção que nos ensina, que nos fala, que nos recorda, né? Agora, todo dia é preciso ter um motivo para a gente recomeçar. Como se nós precisássemos interpretar a existência assim. Se não é renovada, ela tem de cair nas mesmices, ela tem de cair no mesmo lugar, e aos poucos perder o brilho, perder o encanto. Tão triste quando a gente encontra uma pessoa que perdeu o encanto pela vida, não é verdade? É tão triste quando você percebe que a vida está indo embora daquela pessoa? E não falo da vida biológica. Existem pessoas cheias de vitalidade física, que já estão muito vazias de vida. É como se a vida estivesse esvaindo, porque está se desgastando de uma maneira errada? É muito perigoso quando a gente descobre que nós estamos gastando a nossa vida de maneira errada. Que não há saúde do corpo que resista a isso. O espírito vai adoecendo, a gente vai perdendo a graça, e daqui a pouco o corpo adoece também. É preciso ter um motivo para a gente recomeçar todos os dias. E eu não falo de compromissos. Motivo não é compromisso. Porque pode ser que você acorde todos os dias e você tenha uma agenda repleta de atividades. Não estou falando disso. Obrigações não nos salvam para viver. Compromissos, agenda cheia, não é sinônimo de realização. O motivo é aquela realidade que antecede toda a agenda cheia. Eu tenho um motivo para sair de casa. Eu tenho um motivo que me coloca nessa ação que eu preciso realizar. Eu tenho um motivo que me sustenta. Da mesma maneira como uma barraca no deserto, para poder suportar a força do vento, A velocidade que pode ameaçar a sua estabilidade precisa de uma estaca bem fundamentada para que ela não seja sucumbida, para que ela não seja levada pela força dos ventos da noite. É assim. Toda a existência para ser bem vivida, para ser bem experimentada, carece de um motivo. Eu fico fascinado com a ação de Jesus o tempo todo, emprestando um motivo novo para que as pessoas pudessem recomeçar. Veja Zaqueu. Um homem que estava lá de curioso, porque havia escutado falar de Jesus, saiu da sua casa e deve ter falado, olha, vou lá ver quem é esse homem que todo mundo tanto fala. Um homem que tinha um passado terrível e vivia um momento difícil da vida, de muita incoerência. Zaqueu era um homem justo. Zaqueu era um homem absolutamente perdido. É certo que o coração dele carecia de motivos. Já fazia o mal pelo mal. Já explorava os pobres pelos simples fatos de explorar. Tanto é que a palavra dura era atribuída a ele, um ladrão. E de repente o encontro dele com Jesus foi marcado por isso. O que Jesus provocou no coração de Zaqueu foi justamente renovar dentro dele o compromisso com a vida. De maneira que Zaqueu desceu daquela árvore de maneira muito diferente como havia subido. Subiu sem motivos. Subiu absorvido por uma vida sem sentido. Subiu mergulhado num contexto de erros, de ações infrutíferas, nefastas. e desceu mergulhado numa nova oportunidade. E aí a gente descobre por que Jesus fascinava tanto as pessoas naquele tempo e ainda nós hoje. quando também em algum momento da nossa história, Jesus conseguiu encontrar os nossos olhos. quebrou os empecilhos da nossa história, quebrou as barreiras que naturalmente colocamos. É fácil a gente viver protegido. É fácil a gente fingir que está tudo certo. É fácil a gente mergulhar numa repetição de acontecimentos e deixar que a vida passe. É fácil. É tão fácil, minha gente, que nós nem percebemos mais o tempo. Do tanto que vai tudo tão rápido. Mas aí, é isso que um dia a gente acorda e descobre que não viveu o que deveria ter vivido, que não amou o que deveria ter amado, que não perdoou o que deveria ter perdoado, que não foi aonde deveria ter ido, desperdiçou a vida, mergulhou no mundo das pressas, mergulhou no mundo das das situações que nos entorpecem. E aí, o que que restou? Quase nada. É por isso que todos os dias nós precisamos reacender diante de nós, diante de nós mesmos, essa consciência. Para que que eu estou vivendo? É o sentido da vida. E é nessa hora que Jesus continua agindo na história da mesma forma, da mesma maneira como agiu na vida de tantos, como na vida de Zaqueu, que hoje eu trago aqui o exemplo para começar o programa. emprestando a ele um motivo para recomeçar. Zaqueu, desce dessa árvore e vamos viver diferente, meu filho. Você já deve ter sido abordado muitas vezes assim pelo seu pai, pela sua mãe, pelos amigos que te amam, né? De vez em quando alguém olha para nós, pelo amor de Deus, não pode continuar assim. Não é verdade? Às vezes a gente nem gosta, no primeiro momento, de ouvir isso. Acorda. Pare de desperdiçar a sua vida com aquilo que não dá certo. Pare de desperdiçar a vida com sentimentos que não são nobres. Pare de desgastar a sua vida naquilo que não lhe realiza. Deus lhe oferece muita coisa boa. Para que perder tempo com o que é ruim? Foi a proposta que Jesus fez para Zaqueu e certamente ele pôde viver no coração dele os frutos dessa transformação maravilhosa que Jesus realizou na sua vida num momento em que olhou para ele lá em cima da árvore, escondidinho no meio das folhas, um mero curioso e de curiosos passou a ser o transformado naquela tarde. Eu fico pensando que Jesus naquele momento deve ter transformado a vida de muita gente. Mas a vida que verdadeiramente chegou, a vida que certamente teve uma força muito grande na transformação daquela tarde, das muitas tardes que Jesus transformou muitas vidas, foi a vida de Zaqueu. Tanto é que veio para a Sagrada Escritura para que servisse de exemplo para nós também. Tanto é que veio para a Sagrada Escritura para a Sagrada Escritura para a Sagrada Escritura para a Sagrada Escritura e que foi a Sagrada Escritura